E dois caixos eletrônicos foram roubados hoje em Praia Grande. Em uma das ações, os bandidos usaram explosivos. O primeiro foi no terminal Tatico da Vila Mirim, por volta das duas da madrugada. Os ladrões explodiram o equipamento para levar o dinheiro. A polícia vai usar as imagens da câmera do circuito interno para tentar identificar os bandidos. Aqui a gente vê dois homens chegarem em motocicletas. Eles agem rápido. Em menos de dois minutos, quatro pessoas deixam o local. O caixa eletrônico foi destruído e o que sobrou ficou manchado com a tinta rosa usada para atingir as notas roubadas. Já no bairro Jardim Quietude, às 10 da manhã, dois homens entraram neste supermercado da rua Oswaldo Figueiredo, quando era feita a manutenção do caixa. Um dos assaltantes rendeu dois funcionários do comércio. Um deles foi usado de escudo para evitar a ação de três vigias que estavam no local. A quantia elevada dos dois caixos eletrônicos não foi informada.